O ensino superior em economia no Brasil é recente. Surgiu das aulas de comércio do século XIX. Naquele momento, contribuiu muito para que a economia adquirisse credibilidade à obra do Visconde de Cairu, senador do Império e considerado por alguns como decano dos economistas brasileiros. Não podemos deixar de lembrar que no livro intitulado O Economista, de Nivalde José de Castro, é ditado pelo Conselho Federal de Economia, resgata que a origem do ensino de economia e de sua regulamentação profissional do Brasil se deve a José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, autor em 1804 da obra pioneira Princípios de Economia Política, que para alguns estudiosos foi o verdadeiro fundador do ensino de economia no Brasil. Apenas no período republicano apareceria um curso superior com formação específica na área, estabelecido na Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro em 1909, porém sem reconhecimento oficial. O Estatuto de Ciências Econômicas foi adquirido somente com a criação da Faculdade Nacional de Ciências Econômicas na Universidade do Brasil, que em 1946 criou o primeiro curso de Economia Integrada à Estrutura Universitária. Volvendo no tempo, é importante destacar que o filósofo e economista escocês Adam Smith é considerado o pai da economia moderna ao publicar a obra A Riqueza das Nações na Inglaterra em 1776, onde buscou diferenciar a economia política da ciência política, da ética e da jurisprudência. Porém, a teoria principal defendida por Adam Smith foi a de que o desenvolvimento e o bem-estar de uma nação advém do crescimento econômico e da divisão do trabalho. Defendeu também a livre concorrência econômica e a acumulação de capital como fonte para o desenvolvimento econômico. Assim, em plena época do Iluminismo, Adam Smith tornou-se um dos principais teóricos do liberalismo econômico. A base da sua teoria é na ideia de que deveria haver total liberdade econômica para que a iniciativa privada pudesse se desenvolver sem a intervenção do Estado. A livre concorrência entre os empresários regularia o mercado, provocando a queda de preços e as inovações tecnológicas necessárias para melhorar a qualidade dos produtos de se aumentar o ritmo de produção. Parafraseando o brasilianista John Russell Wood,